Simplesmente o atual prefeito, ele repete aquilo que Pereira Passos fez no início do século XX. O governador Carlos Lacerda, na década de 60, e hoje, nesses eventos que estamos evidenciando aqui agora, nos últimos menos de 10 anos, a cidade de Rio de Janeiro revolveu 60 mil pessoas. Quer dizer, é uma total exclusão, e onde se colocam essas pessoas que foram removidas, são locais totalmente desprovidos de tudo. E aí, onde não há uma presença do poder público, infelizmente, chega o tráfico ou a milícia. Meus pais foram os primeiros moradores da Vila Aliança, o bairro próximo aqui da Zona Oeste, que foram também daquela remoção da década de 60. Então, eu vi essa região crescer, desenvolver, mas o básico mesmo que a gente precisamos, que temos direito, porque nós pagamos nossos impostos, nós não temos. E nos últimos tempos para cá, essa cidade, essa região, no caso, ela tem sofrido muito desse descaso do governo, tanto municipal como estadual. Tem sido um descaso total. Como disse anteriormente, todos os recursos que, todo investimento que foram para a Unipidas, foram visados somente em uma região, mas essa região aqui foi totalmente esquecida. Ou seja, é uma cidade partida. E eu não quero ver essa cidade partida. Quero ver essa cidade igual para todas. Justa e igual para todas. Bom, eu conheço o Freixo já através da mídia, né? E ele tem uma visão muito idêntica a minha, que é a questão dos direitos humanos e também da educação. Ele, assim como eu, também somos professores de história. E eu já acompanho o trabalho dele já há anos. E fiquei, simplesmente fiquei fascinado, né? Pela essa luta dele, pelos direitos humanos, pelos direitos das minorias, que eu também luto por essa parte também. E eu acredito muito nessa proposta dele. De uma, conforme eu falei anteriormente, né? De uma cidade mais humana, e justa, e igualitária para todas. Por isso, eu confio no Marcelo Freixo. Porque ele dará uma outra resposta, né? Ele vai visar esse nosso lado aqui da região da Zona Oeste. Por isso que eu voto no Freixo. Eu vou te dar uma resposta, né? Porque ele vai visar esse nosso lado aqui da Zona Oeste. Eu vou te dar uma resposta, né? Eu vou te dar uma resposta, né? E eu vou te dar uma resposta, né? Eu vou te dar uma resposta, né? Amém.